Algumas coisas, né? Pai tem uma frase que diz que mais importante que dinheiro é informação e relacionamento. Verdade. E aí a gente completa, que traz dinheiro, né? Então assim, às vezes o empresário, ele se volta muito para processos internos da empresa, acaba ficando sobrecarregado ali com as tarefas do dia a dia e problemas e ele esquece de cuidar um pouco desse lado do networking, né? De fazer contato, de fazer relacionamento, de participar de entidades, né? E sendo que na verdade, às vezes um contato pequeno que você faz ali, uma pessoa que você conhece, um podcast que assiste, né? Te desperta um insight que você não teria ali dentro do próprio negócio. Então a gente tem muito essa filosofia. Pai foi presidente da FIENG regional por 12 anos, foi vice-presidente da FIENG estadual por quase 18 anos, 16 anos na verdade. Então eu sempre tive, né? Muito espelhado nele também essa visão da importância do associativismo, que é de reunir, de trocar ideia, de fazer, fomentar mesmo esse networking para crescimento do negócio e de ter pessoas próximas, igual você está falando do Gui aí, né? Da Ford Doctor. É um segmento completamente diferente do meu. Público diferente, clientes diferentes, mas que todo dia que a gente está conversando, eu aprendo alguma coisa nova, né? Isso é legal. Então, lá na empresa a gente... Inclusive, reforço mais uma vez o convite, né? Para vocês irem lá. Lá na empresa a gente tem, por exemplo, um sistema que é baseado em empresa aérea. A gente tem um banheiro lá, por exemplo, e como é um quadro de funcionários muito grande, então o banheiro tem, sei lá, 10 cabines, talvez, um dos banheiros. E não adianta, em produção a gente precisa de manter um ritmo ali. Quando uma pessoa sai e desfalca aquela linha produtiva, né? Então ela cai. Então a gente tem, por exemplo, um painel de sinalização como aquele banheiro de aeronave, que na hora que está trancado, você consegue já ver ali de longe, né? O vermelhinho ali aceso. Lá a gente tem isso. Então quando os toaletes estão trancados, as luzinhas ficam vermelhas. Então a gente já sabe olhando se o toalete está disponível ou não para ser utilizado. E como esse, a gente tem várias coisas na empresa que a gente trouxe de outros mercados. Outro, por exemplo, na questão da indústria 4.0, também desse mercado de aviação, né? A gente tem lá, por exemplo, você vai no aeroporto, tem lá os próximos voos a decolarem. Então você fica atento lá, você já sabe que se está mais para cima é porque seu voo está chegando a hora dele. E você consegue acompanhar o horário desse voo. E essa foi uma transformação muito legal que a gente colocou na empresa. Em todos os nossos setores hoje, produtivos, tem uma televisão com a fila produtiva de ordens de produção que o nosso planejamento define. Em que sentido? Antigamente a gente tinha uma reunião todos os dias pela manhã para dizer, Vinícius, você vai produzir essa, essa e essa ordem de produção. Vitor, você vai produzir essa, essa e essa. E aí ao longo do dia isso sofre transformações. E eu também preciso de saber se está acontecendo ou não. Então aí sai gente do planejamento, vai em cada setor, pede para trocar a ordem e depois não troca. Um vai colocando a culpa no outro. Ele não me falou, me falou. E aí hoje com esses televisores, o planejamento da própria sala dele programa quais são os próximos voos a decolarem. E aí o pessoal na própria ambiente de produção consegue ver nos televisores qual que é a ordem de produção que ele tem que fazer na sequência para a gente conseguir ter a melhor fluidez lá dos nossos processos. Então isso eliminou a necessidade de reunião diária, isso eliminou qualquer ruído nas operações de por que que fez isso ou por que que fez aquilo e melhorou consequentemente a fluidez do processo como um todo. Então é nesse contexto que eu estava falando de observando outros mercados e importando insights para dentro do negócio que transformam também. Às vezes que a gente nem pensa inicialmente.